Agora, onde você pode ir tranquilo e a certeza de fazer uma economia, sabe onde? Lá na Todimo, onde está o meu amigo Antônio Luiz Vulgo, Totó, com as ofertas e oportunidades deste carnaval. É contigo aí, Totó. Maravilha, Israel. Estamos aqui na Todimo. Tem uma mega liquidação Todimo que você não pode perder. Quer ver o punhado de ofertas que tem aqui? O Natan está aqui, não vai me deixar mentir, porque é pura verdade, né, Natan? Tem muita oferta mesmo? Isso aí, realmente, tá? Bom dia, telespectador. Bom dia, Totó. Estamos aqui hoje na Todimo com a mega liquidação, tá? Produtos em até 10 vezes 100 juros, com até 65% de desconto. É isso mesmo, é 65% de desconto, tá? Então, manda ver. Quais são as ofertas? O que você pode mostrar pra gente aí? Vamos começar aqui com o kit completo, tá? Monte Carlo, esse kit que é um kit da DECA. Quando a gente fala kit, ele já vem completinho, com anel de vedação, kit de instalação, parafuso de fixação, com assento, tá? Inclusive, assento soft close, aquele que fecha devagarzinho, sem bater, tá? Olha só, eu tenho o Monte Carlo, tem o Quadra também, que é um dos carro-chefes aí da DECA, tá? Vamos facilitar aqui o Quadra. E também tem o Axis, tá? O Axis hoje, ele tá com 34% de desconto, tá? Lembrando também que a nossa loja, ela é completa, tá? A gente tem todos os mix aí, tem chuveiro, tem tinta, tem parafuso, caixa de esgoto. O que você precisar, a Todimo, ela consegue te atender, tanto na sua obra, na sua reforma, na sua decoração, tá? Maravilha, tem mais aqui, né? É uma mega liquidação, tem tudo. Não é só a parte do banheiro aqui que você tava falando, tem mais, né? Tem piso, é isso? Isso, porcelanato, tá? Porcelanato da Roca, a gente entrou numa liquidação agora aí, tem produtos com 66% de desconto, tá? Dá uma chegadinha aqui, só pra gente... Vamos lá, vamos ver. A gente entendeu do que a gente tá falando, tá? É um produto que ele custava R$240,00 um metro quadrado, ele tá por R$79,90. Isso aí são 66% de desconto, tá? É coisa assim que a Todimo faz pro amigo construtor, pro amigo arquiteto, pro amigo engenheiro, pra dona Maria, que tá com a reforminha ali na casa dela, pode vir, pode vir que a gente tá aqui à disposição, com uma equipe completa de consultores especializados pra te dar o melhor atendimento, tá bom? Ó, não dá pra perder, não. Mega liquidação é assim, você já viu já alguns preços, e o que é mais legal ainda, tá chovendo pra caramba aqui em Três Lagoas, né? Mas aqui não tem esse problema, não, né? Ah, estacionamento coberto pra trazer o conforto pro nosso amigo cliente, né? Sempre prezando aí o conforto dele, tá? E lembrando também, Totó, terça-feira, dia 21, é carnaval, correto? Porém, a Todimo vai tá aberta até as 13 horas, tá? Pra tá aí dando o melhor atendimento pros nossos clientes, pros nossos colegas, né? A gente fica à disposição de vocês, qualquer coisinha que precisar, o orçamento pode entrar em contato com nossos televendas também, se não tiver tempo de vir até a loja, a gente fica à disposição dos nossos televendas também, tá bom? Ok, dá pra aproveitar o carnaval e aproveitar as ofertas da Todimo, certo? Exatamente, um dia de folga aí pra vir até a loja, quem não conhece, tem a possibilidade aí de estar conhecendo a nossa loja, o nosso mix, o nosso showroom, né? É uma loja bem completa, é uma loja que tá aí há 40 anos no mercado, sempre prezando pela confiança, pela confiança entre cliente, loja e consumidor, né? Então a gente é uma loja aí bem forte, já nesse meio varejista aí de construção, e a gente vem pra ficar, tá bom? Maravilha, não perde não, Mega Liquidação Todimo, Israel. E te volto a... E aí E aí